Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, aí pessoal, beleza? Vocês viram essa aqui no vídeo 40, não foi? Vocês viram essa bichinha aqui no vídeo 40, não foi? Essa belezura aqui. Hoje eu quero falar dessa daqui, ó, no vídeo 41. Esse é o vídeo número 41, falta apenas 9 vídeos pra gente terminar a nossa série 50 vídeos da R. E você pode ganhar uma bichinha dessa. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma lixadeira à bateria. Olha aí, que beleza. Forte. Uma lixadeira à bateria, na verdade aqui são duas, né? Essa aqui tá no vídeo 40, essa daqui tá no vídeo 41. As duas são muito boas. E o pulo do gato quer presentear você, tá? Basta que você... A gente fez proposital 50 vídeos pra que desses 50 vídeos 10 pessoas pudessem ganhar. Eu acredito que vai ser até mais no final da história, mas a princípio meu compromisso é sortear 10 ferramentas pra vocês, pra que vocês possam aí compartilhar comigo um pouquinho da minha felicidade, tá? Esse aqui é o modelo TEOS18-1LI. Muito boa ferramenta. E eu espero realmente quando eu mandar isso aqui pra você, pra você ficar muito feliz, tá? O pulo do gato vem chegando a um milhão de seguidores. Muito alegre, muito feliz de estar chegando... Muito alegre, muito feliz de estar chegando a um milhão. E compartilhando a minha alegria com vocês. Eu sempre disse pra vocês que quanto mais o canal crescesse, mais a gente ia abençoar pessoas. Hoje a gente pode dar presente, dar ferramenta. Eu nunca imaginei que um dia, quando eu comecei esse canal, que eu pudesse dar aí presente de 2, 3, 4 mil reais aí pra vocês, tá? Está inteiramente gratuito, é de coração, é muito... Eu fico muito alegre quando eu dou alguma coisa aqui no canal. E eu espero realmente que você ganhe, tá? Pra isso você sabe, você tem que comentar nos 50 vídeos. Não adianta comentar em 10, 15, não. Tem que ser nos 50 vídeos, comentar, compartilhar e curtir. Essa é a regra pra que você possa ser um dos premiados. Não esquece, porque senão você vai ficar de fora e vai ser uma pena não ter você no nosso... No dia que a gente for brindar aí, no dia que a gente for dar brinde pra vocês. Tamo junto, um grande abraço. Até o próximo vídeo, como eu sempre digo. Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, galera. Brigadão por tudo, tá? Martelete. Inspirador de pó. Condador de grama. Mais um martelete. Regaduras. Vem aqui. Lixadeira. Aspirador. Condador de cerca. Viva, né? É esse aqui, ó. Alterna. Chave de impacto. Martelete. Mais um esprezador de pó. Esmerilhadeira. Carrinho de porta-grama. Tem. Parafusadeira. Motosserra. Lixadeira pra polimento. Serra. Circular. Bateria. Soprador. A famosa varrito. Vocês já viram ela no canal. Chico-chico. E mais... Esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo... Dessa bichinha aqui. E a outra... A outra... A outra lixadeira. Música... Música... Legenda Adriana Zanotto